Ontem, obviamente a gente criticou a escalação, mas a gente botou um asterisco, né? A gente não sabe o que passa no chip. A única contestação era, pô, alguém tem que vir pra público ou alguém fazer a pergunta certa, na verdade, né? Porque esses caras não estão fazendo a pergunta certa. O Bruno Henrique pode jogar quantos minutos? Vamos esquecer, obviamente, que ele teve esse pisão, torcer pra tudo dar certo. Mas aí, o quanto tempo o Bruno Henrique pode jogar? Porque até então, na cabeça do Sampaoli, o Bruno Henrique não é titular. Até então, até que me provem, em escalação, o Bruno Henrique ainda não é titular na cabeça do Sampaoli. Então, ontem, se você tinha, você tava poupando quantos jogadores do meio pra frente? Você tava poupando dois, né? Você tava poupando o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. E ainda assim, o Bruno Henrique não entra? Pra mim, tá me dando condicionando que o Bruno Henrique vai ser titular contra o Atlético Planense. É o que tá me passando, entendeu? Ou ele não tem condições. E jogando, eu não vejo ele. Eu vejo ele em plena forma. Mas é aquela parada. Eu não entendo de fisiologia. O lamento em cima da escalação é o time volta dos 10 dias e toma-lhe uma pirocada do Bragantino. E quando eu falo derrota, derrota não tem nada a ver com atuação só, tá? É pior que a gente perdeu por 4x0 e fomos humilhados lá em Bragança Paulista, né? Depois veio o jogo do Santos, pobre. E o Flamengo vinha de três bons jogos, cara. Eu considerava. E olha que eu sou crítico pra caralho. O Flamengo faz um puta jogo contra o Alcas. O Flamengo faz um puta segundo tempo contra o Fortaleza. E o Flamengo faz um bom jogo contra o Atlético Paranaense. Pra mim foi um bom jogo, tá? E aí quebra a sequência. Eu acho que poderia ter um planejamento pensando no jogo contra o Palmeiras. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que se o Flamengo... Eu entendo. Atlético Paranaense no meio... Dois jogos de Atlético Paranaense entre o Palmeiras, sim. No meio eu entendo. Mas assim, porra, se a gente mete uns 3x0 no Palmeiras no Allianz Parque... Eu sei que é difícil. Esse Palmeiras é, junto com o Flamengo, as duas maiores forças do futebol brasileiro. Meu irmão, a moral dos caras vão lá pra baixo. E desculpa, galera. Ainda eu respeito o Botafogo. Já parei. O Botafogo tá com cara de Flamengo de 2019. Pra mim tá com a cara. Só tá faltando um Petkovic. Pra mim tá cara. Tem lá um puta centroavante. Tem um puta goleiro. Esse goleiro, Lucas Ferre, é foda pra caralho. Tem uma boa dupla de zaga. Sem grife nenhuma. Mas uma boa dupla de zaga. Os volantes... Pô, o Tietchan me lembra muito o Williams, sabe qual é? Só falta um Pet ali. O Carlos Eduardo é bom jogador, mas não é um nível Petkovic. Mas o Botafogo tá com... Mas ainda continua com a tecla. Eu acho que até lá a vigésima pouca rodada, pra mim, eu considero ainda Flamengo e Palmeiras os dois papatítulos do futebol brasileiro e sul-americano junto com o River Plate. Em termos de libertadores. Pra mim é isso, tá? Até que me prove o contrário. Ainda o Botafogo eu tô batendo palma, legal. Mas ainda eu ainda considero que... Porra, se o Palmeiras ficar em décimo um pouco, pra mim aumenta a minha confiança. Pra mim eu prefiro ter esse embate com o Botafogo do que com o Palmeiras. Mas a crítica em cima do Sampaoli, do Sampaoli, eu acho que tá mais também em cima dois jogadores, não tá em cima de poupar, tá? Eu acho que o Sampaoli tá chegando num momento tão crucial, onde a gente agora tá um jogo de chegar na semifinal da Copa do Brasil e vamos começar as oitavas, meu irmão, da Copa Libertadores. A gente até discutiu lá, pô, o chaveamento foi bom, o chaveamento não foi. Eu acho que o Olímpia foi tranquilo pra caralho. Pra mim, não vou mentir. Mas depois do Olímpia, irmão, é saravaiada. Se tudo der certo, se tudo, né? Porque é Fluminense, que a gente sabe que, né? E aí, eu também não acho que o lado do outro lado tá babada não, tá, Cleitinho? Não acho que é uma mata, não. Não. Porque se o Palmeiras passar e pega o Independiente Del Valle, pode pegar um Boca Juniors. Então, o que eu quero... O meu grande ponto com esse sorteio é que eu acho que... E aí é uma visão minha. Eu acho que as pessoas estão avaliando muito o nome do time. Porque, particularmente, eu não... É óbvio que pode acontecer. Mas hoje eu coloco, por exemplo, o Argentino Juniors passando do Fluminense. Pelo que eu vejo da dificuldade que o Fluminense vai ter pra enfrentar. Assim como o Boca não pega um time muito difícil na primeira rodada. Só que na segunda pode ser um Racing. Eu acho que eles tombam pro Racing. Você entende? Mas assim, o Boca é aquele negócio. Um Boca na semifinal é foda, irmão. Não, tradição e tudo mais, eu entendo. Só que eu acho que a Libertadores já começou, há algum tempo pra cá, a premiar um pouco menos a tradição. Acontece? Acontece. Mas eu acho que ela premia... Por exemplo, numa quarta de final, pode ser Atlético Paranaense e River Plate. Eu acho que o Atlético dá dentro, filho. E muita gente coloca a tradição do River. Mas eu acho que o Atlético vai dentro e passa. É que assim, a gente fica muito com o sentimento da fase anterior. Só que, o que a gente esquece, é que a mesma coisa que acontecia no Campeonato Brasileiro e que o Flamengo muitas das vezes se dava bem. O Flamengo chegava. O Campeonato Brasileiro antigamente, pra quem não recorda, ele era... Os oito primeiros disputavam mata-mata até se sagrar campeão. O Flamengo muitas das vezes estava em décimo, em décimo em primeiro, caralho, se fudia, conseguia chegar em oitavo na bacia das almas, atropelava todo mundo e conseguia bater campeão. Por que que eu tô falando isso, Cleito? Quando entra na fase decisiva, a Libertadores muda completamente. Então, times que, de repente, não tenham tanta expressividade, ganham corpo, ganham... E, ó, eu vou dar um exemplo. Eu assisti agora um jogo aí, né? Eu não vou lembrar o nome do time. Entre Boca Juniors e um time da Argentina, lá que o jogador do Boca foi expulso. O cara tinha acabado de entrar, me dá um carrinho por cima do maluco. A galera aí que gosta muito de futebol internacional, então, vai ver. Estava passando na NSPN, eu mudei o canal e assisti. União de Santa Fé. Então, é isso aí. Eles estavam jogando de vermelhinho. Tem até um rapidinho ali pela esquerda do maluco, no meio lorinho. Irmão, o Boca é um time muito comum. Não jogou porra nenhuma! Porra nenhuma! E os caras saíram comemorando a porra do empate. É claro que teve um a menos. Então, pelo que se desenhou o jogo, mas o Boca, ao meu ver, cresce em momentos como esse. E aí, Bigode, deixa eu voltar agora e trazer, né? Pra eu poder contrapor o amigo Bigode. Eu acho, Bigode, né? Que teve planejamento, sim. Na minha cabeça, não é muito claro que o Sampaoli iria de Bruno Henrique como titular na Arena da Baixada. Muito claro. Muito. O Bruno Henrique já vem iniciando alguns jogos. Vem fazendo jogos importantes. Jogos bons. Vem sendo um jogador importante. O Bruno Henrique tem uma característica que a gente não tinha mais ou não conseguiu ter no Flamengo. O Cebolinha chega pra ser esse jogador mais contundente, pra dar velocidade. O Cebolinha, hoje, é um jogador traumático, que só sabe balançar e tocar a bola pra trás. Ele não tem a confiança de partir pra segundo adversário, pra driblar. Ele só consegue fazer aquela jogada de parar ali perto da lateral, cortar pra dentro e tentar chutar aquela bola ali. É a única jogada que o Cebolinha faz. Você não vê o Cebolinha dar velocidade aqui pro Flamengo, não vê ele sendo contundente, fazendo jogada de linha de fundo, jogada de profundidade, o que o Flamengo ficou muito carente e voltou a ter na figura do Bruno Henrique. O Flamengo, hoje, é um jogador traumático, que é um jogador traumático, que é um jogador traumático,